Seguinte, hoje o programa tá demais, já avisamos. Pra começar bem, a gente vai mostrar o grande jogo pela Copa do Brasil, né? Eu assisti esse jogo, Kelly. Em Porto Alegre, o Grêmio do ET vencia até os 49 do segundo tempo. Aí o Flamengo conseguiu empatar a partida, vamos ver. Sem problema, né, Miller? Sem problema o Grêmio do ET. O Grêmio jogava em casa contra o Flamengo. É, mas o Flamengo não se mexava, não. Não ficava só na retranca. Olha o Marcelo Groi trabalhando. E os chutes de longe mostravam que era difícil penetrar na área. No primeiro tempo, o Marcelo Groi até teve mais trabalho que o goleiro visitante. E dá-lhe chutes de fora da área. E a primeira bela jogada, que foi do Léo Moura, ele tabelou bonito com o Ramiro. A bola entrou na área, o Luan fez o gol do Grêmio, 1 a 0. Eram 38 do primeiro tempo. E o Flamengo não desistiu, foi pra cima. Só deu o Flamengo no segundo tempo. E o gol do Mengão tava amadurecendo. E aos 49 do segundo tempo, troca rápida de passes, o René deu assistência pro gol do Lincoln. O jogo de ida terminou empatado. Grêmio 1, Flamengo também 1. E o Flamengo também 1, 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 Flamengo